Tática número 2, tática número 2. Repeter a voz alta. Eu coloquei um desenho aqui, ilustrativo, do nosso querido papagaio. E repeter a voz alta nada mais é do que repetir em voz alta. Que tipo de material você pode repetir em voz alta? Repetir frases de filmes, de séries. Repetir frases que você está escutando em uma conversa. Vamos imaginar que ou você esteja em um país de língua francesa, ou você mora em um desses países. Ou você mora em um lugar, sei lá, mora no Rio de Janeiro e tem muito turista. Mês de julho, agosto, é lotado de turista, né? Ou outros meses também. Então você vai ouvir pessoas falando francês na rua. Percebeu que é francês? Tenta repetir. Não fica só ouvindo passivo ou passiva. Repete baixinho, mas repete. É a técnica do sussurro, né? E também, é claro, você pode repetir frases e trechos de músicas. Então você pode colocar o estilo de música que você gostar, e você deve estar percebendo que aqui o que eu estou fazendo é te mostrando que quanto mais você consome francês, mais oportunidades você tem de desenvolver a sua habilidade de falar, perdendo o medo de falar em francês. O que eu chamo de consumir francês? Ver filmes, séries, ler coisas nas redes sociais, jornais, livros, poesia, revistas, outdoor, rótulo de embalagem, o que quer que seja. Assistir o que quer que seja também, mas que seja em francês. Ouvir o tipo de música que você preferir, mas que seja em francês. Ouvir podcast, enfim, todas essas coisas. Você usa isso como material de apoio para você ativar o seu francês. E se você não sabe o que é ativar o francês? Ativar o francês é você falar francês com confiança e com naturalidade, mesmo que você esteja saindo do absoluto zero. Porque como o francês e o português têm muitos pontos em comum, e eu explico isso de vez em quando, agora eu não vou me aprofundar nesse assunto, você consegue acelerar o seu processo de desenvolvimento na língua francesa. C'est parti! Então vamos continuar. Afinal de contas, conhecimento é para ser compartilhado. C'est parti! Por que a gente deve repetir em voz alta? Porque quando você faz isso, você treina a sua percepção dos sons do francês. Você percebe o som e reproduz. Na verdade, você vai treinar as duas competências. Como eu percebo o som, como eu tento reproduzi-lo. Como eu percebo, como eu tento reproduzi-lo. Treino de escuta aliada à fala. Como assim treino de escuta aliada à fala? É muito parecido com o que eu estou falando. É reconhecer também as palavras. Não só os sons avulsos, soltos, mas eu consegui entender o que estão dizendo. E quando a gente tem a capacidade de reproduzir, em geral, a nossa capacidade de entendimento aumenta. E finalmente, a sua percepção da sua voz em francês. De novo, eu estou trazendo esse assunto, que é tão importante. E que muitas vezes as pessoas nem citam. E muita gente acha que para falar francês não precisa reproduzir sons, falar. Isso não existe, tá? Você vai ter que falar francês para falar francês. Tática dois. Tática três. Gravar áudios. Como que a gente pode gravar áudios em francês? Primeiro, na verdade, para que eu vou fazer isso? E aqui eu já coloquei em francês. Então, vamos brincar que eu vou ler em francês. E aí você já pode repetir, né? Você já entendeu a nossa brincadeira. E eu também vou falar depois em português. Porquê? Porquê? Você tem uma forma de se treinar, sem ter necessidade de ajuda ou de outra pessoa. Quando você grava áudios, você consegue treinar, claro, o francês. Da mesma forma que a gente trabalhou as outras duas, com táticas. Mas também sem precisar de uma outra pessoa. É possível você fazer isso em qualquer momento. E calma que eu já vou te falar como é que você vai fazer isso. E olha, é muito engraçado. Esse último ponto é que você vai vencer a timidez. Eu não sei porquê, mas em geral as pessoas ficam com mais vergonha de gravar a voz ou um vídeo do que simplesmente sair falando. Por que será, né? E aí eu não quero que você seja muito bitolado. Bitolado na perfeição. Que você fique buscando loucamente a perfeição na língua francesa. Porque aqui o intuito não é você falar perfeito de primeira. Não é você ficar apagando o seu vídeo ou o seu áudio milhares de vezes até você sentir que tá perfeito. Mas é você ter a capacidade de se colocar em ação. Isso vai ser mais importante do que tudo. E se você tá ligado, ligado aqui comigo, você deve estar percebendo que você pode fazer isso em qualquer nível. Todas essas táticas que eu tô te mostrando, você pode executá-las em qualquer nível de francês. Não importa se você tá começando ou se você já fala um pouco de francês e deseja melhorar as suas competências e capacidades. Como que você pode treinar? Uma das soluções é você pegar o seu celular e todos os celulares hoje em dia tem um gravador. Você pode escrever gravador no meu. É isso aqui, né? Tá em francês, na verdade. E aí você aperta aqui e simplesmente começa a falar. Ele vai gravar. Você pode ouvir o que você gravou e se você ficar com muita vergonha e isso te travar, eu até prefiro que você não escute agora. Deixa que daqui a uns meses, você praticando isso, você escutará. Mas nesse momento é importante a gente conseguir registrar. Por que eu não posso só ler em voz alta ou só repetir frases? O gravar áudios, né? Você vai ter a possibilidade ou de gravar as frases que você tá lendo ou de gravar uma frase que você escutou em algum lugar, mas você também vai ter a capacidade de falar livremente, espontaneamente. Algumas possibilidades do que você pode fazer. Você pode começar a tentar descrever algo que você tá vendo, o que tem na sua frente mesmo, na sua mesa. O senhor metábil, ele é um portábil, ele é um verdô, ele é um microfone. Enfim, eu posso descrever aquilo que tem. Posso descrever o que eu fiz durante o dia ou o que eu vou fazer. Eu posso me apresentar. Eu posso falar sobre a minha família. Eu posso falar sobre absolutamente o que eu quiser. Sobre um livro, um filme que eu vi ou que eu li. Enfim, sobre o que você quiser. Mas isso vai sempre aumentar a sua capacidade de comunicação, o seu vocabulário e vai fazer você se acostumar com o som da sua voz em francês. Eu acredito, de fato, que esse seja um dos pontos mais importantes a serem feitos e executados quando a gente quer se desenvolver na língua francesa. E aí 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 E aí